Salve, salve rapaziada, aqui é o Asi, então rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês as chaves e as extrações do Vale, certo rapaziada? Lembrando que são 9 chaves do Vale, deixa eu mostrar aqui pra vocês Eu vou mostrar abrindo as 9 chaves pra vocês, fora as extrações também, certo? Todas as extrações de lá, então bora lá papiado, vamos pro vídeo Então rapaziada, a primeira chave que eu vou mostrar pra vocês é a do Radar Station, certo? Que fica localizado aqui no lado esquerdo do mapa, né? Aqui já tá escrito Radar Station aqui Eu chamo esse lugar de antena, né? Porque tem uma antena enorme aqui, ó Vocês estão vendo? Tem uma antena enorme Vamos lá abrir ela aqui Pela verdade eu nunca tinha abrido essas portas aqui, viu? Tem algumas coisas aqui, ó, pode ver que não tem cofre, não tem nada, só tem uma jaqueta Uma linha aqui vermelha, caixa de arma verde Isso aí, rapaziada, deu alguma coisa aqui em cima Mas aqui é só isso mesmo Então rapaziada, a chave do porte, né? Que seria do porto Fica aqui no localizado logo aqui embaixo, ó, no porto Aqui no porto mesmo, na casinha que fica aqui A única casinha que dá pra entrar aqui no porto, certo? Que é um pouquinho maior Ela é localizada aqui, ó, a A1 Você vem aqui abrir a porta Ela tem uma, logo no negócio de kit aqui, ó A caixa de arma amarela, grandona Tá vendo, rapaziada? Mas entre outros, é esse daqui mesmo, é só esse daqui E algumas coisas aqui em cima, né? Aqui pra você lutear também Mas é só isso aqui, rapaziada, nessa salinha Então rapaziada, aqui no Factory, a faca da Factory Seria aqui mesmo na Factory Aqui em cima do mapa, na Small Factory, certo? Você vem aqui e abre Essa chave até que é boa Porque tem um cofre aqui Tem caixa, tem caixa amarela De arma Certo, padre? Vocês vêm aqui, ó Tem que ter essa caixinha também Que é de itens E torce pra dropar alguma coisa boa desse cofre Porque pra mim não dropa nada, rapaziada Mas a cela é esse daqui, ó Só essa caixa amarela Essa caixinha, outra caixa amarela O cofre e algumas coisas no chão aqui Rapaziada Então rapaziada, a próxima chave é essa Village Office, né? Que ela é localizada aqui, ó Aqui logo no meio do mapa Que é Vale, Village, né? Que é a vila do Vale Certo, rapaziada? Ela fica localizada aqui no mapa, ó Aqui no meio do mapa mesmo Perto da casa de praia ali Como vocês podem ver, ó Tem um, né? Um monitor aqui do computador Caixinha ali Caixa preta Negócio de kit Só esses aqui pra lutear, rapaziada Nessa sala aqui Um pequeno quartinho aqui Rapaziada, essa chave aqui, ó A garagem, né? Que seria da garagem Aqui da casa de praia, certo? Em Beckvilla Certo? Ela fica localizada aqui, ó Perto da garagem mesmo, ó Você entra aqui, já vem do lado direito Você abre ela aqui, ó Certo? Ela tem um cofre Certo? Ela fica localizada aqui dentro da casa de praia Logo embaixo do segundo andar aqui da casa de praia, ó Onde tem aqui, ó Né? O sofazinho pra Eita Você vai abrir ela O cofre dela aqui é bom Certo? Tem... Grande chance de dropar coisas boas Certo? Já dropou muita coisa boa aqui nesse copo pra mim, véi Só que agora não vai dropar nada, tá vendo? Mas é isso Tem a caixa preta aqui Tem algumas coisas Dropa algumas coisas aqui, às vezes, no chão Certo? Aqui é a caixa amarela De item E a caixa branca de item também Mas isso aqui A chave mais cara desse mapa Que é a Mind Bad Que é a sala desse quarto aqui Do segundo andar da casa de praia Tá vendo, rapaziada? A gente localiza Certo? E aqui lá na casa de praia, ó Back to the villa Embaixo Embaixo tem aquela sala que eu acabei de passar, né? Que eu acabei de mostrar pra você Aqui tem um cofre eletrônico, rapaziada Que tem chance de dropar coisa melhor Dropa alguns coletes Algumas coisas aqui em cima também Tem aqui pra você lutear Às vezes dropa coisa aqui em cima também Na outra também Tem a caixa de arma aqui amarela, né? De armas e equipamentos De itens de armas E esse cofre eletrônico, né? Aqui tem um cofre eletrônico Aqui nunca vai dropar coisa boa Porque é eu luteando Olha isso Mas aqui costumamente Dropa coisa boa assim O que acontece aqui mesmo, rapaziada? Então, rapaziada Essa chave Loki Rose Jr. Seria Localizada aqui, ó RV Camp Que seria Onde fica os trailers, rapaziada Aqui, ó No quartinho aqui Certo? Nessa sala aqui Nessa cozinha Aqui você vai abrir a chave Né? Aqui é bom também Às vezes Quando tá dropando coisa boa no mapa Aqui é bom ruxar, viu? Porque tem um cofre Mas é isso, ó Tem a Essa caixa aqui verde Né? Os gaveteiros aqui Pra lutear também E é isso Aqui é só isso Tem algumas coisas que dropam Aqui em cima também Então, rapaziada Essa aqui, ó Floresta Cabine Essa aqui é a Chave da extração Daqui do lado esquerdo Ela tá em 60% De dar aberta Certo? Dependendo se você nasce Do lado direito do mapa Ela vai tá Mais ou menos 60% Aí pra você ver Se tá aberta É só vir aqui, ó Ver que tem a fumaça ali Quer dizer que tá aberta Certo? E vocês vêm aqui Pra abrir ela Acho que é a única Chave de extração Desse mapa aqui Que usa a chave É isso Tem que ter coisa Pra lutear aqui também Certo, rapaziada? Tem algumas coisas Pra lutear aqui, ó Até você vem aqui E espera 10 segundos E extrai Rapaziada Essa extração aqui, ó Da balsa, certo? Ela geralmente Às vezes tá aberta Quando você nasce Do lado esquerdo do mapa, né? Do lado esquerdo Responda do lado esquerdo Certo? Geralmente Às vezes ela tá aberta Ou não Ela tem 50% Tá fechada E 50% Tá aberta, rapaziada E ela 10 segundos Pra extrair Às vezes não recomendo Muito extrair não Porque, né? Ela é muito aberta Compensa mais Sei lá Do outro lado Lá Extrair Só que aqui Às vezes é muito bom Extrair Caso você tá muito Lotado de loot Ela dá pra extrair Aqui na R&V Camps Certo? Quando a extração Estiver aberta Ela tem 50% Tá aberta Ou não Ou fechada, né? Depende muito Do lado Que você nascer também Às vezes dá sorte De nascer do lado direito E tá aberta, né? Pra você extrair Você precisa Dessa corda aqui, certo? Que a gente chama De safety cord, né? Que era, né? O paracord Amarelinho aqui Você precisa de um Cada um Dos seus amigos Precisa de um Quando vocês vêm aqui Vai aparecer Pra liberar aqui A extração Às vezes você acha Na partida também Essa Cordinha amarela Né? Mas é isso Como você pode ver É só isso, ó Rapaziada Aqui funciona desse jeito Aqui no helicóptero Aqui na casa de praia, ó Localizado aqui Na casa de praia Nesse modo Que é normal, rapaziada Você precisa só ter Duas dog tags de player Claro, se você matar Dois player aí Pega uma dog tag Certo? Depois pegar outra E só precisa vir aqui Ter duas dog tags Certo? Só que no modo pago Chama de modo pago Certo? É uma Aquela pigente do boss Aquela pigente do boss Que fica aqui na casa de praia Ou lá na Nos treinos Lá na RV Camp Certo, rapaziada? Então Ela abre aqui Né? Fica um minuto de contagem Cada um player Precisa ter uma dog tag Certo? Se for no modo normal E se for A do boss Que eu falei pra você É Um jab pra todo mundo Que tiver aqui Em um minuto Certo? E E você precisa Estar aqui Em 20 segundos Tipo assim Eu posso sair aqui Tá? Trinta segundos lá Porque você tá aqui Em 20 segundos Pra conseguir extrair Rapaziada Essa aqui é a extração Do helicóptero Certo? Tem até uma animação Quando você extrai Quem tiver no mapa Aqui vai ver a animação Então rapaziada Então rapaziada Por último Não menos importante Certo? Fica a extração Aqui do porto Que ela tem 50% A gente tá aberta Ou não Quero depender De onde você nasce Ali do mapa Da gente Spawnar E é 10 segundos E é 10 segundos Igual as outras Ali também Ali às vezes Tá aberto Mas ali Às vezes Tá aberto Pra esquerda Então esse é o vídeo Rapaziada Espero que vocês curtiu Espero que ajudou Vocês também Certo rapaziada Já deixa o like Antes de sair Certo? Então A gente se vê na próxima Tamo junto Valeu Tchau